Flamengo 1, Ceará 1, brasileiro Série A, o pessoal do marketing do Ceará está de parabéns, ele está aí homenageando as cidades que tem consulado pelo Brasil todo, pelo Brasil e pelo mundo, começou em Dallas, Estados Unidos, homenageado aí na camisa 10 do Mendoza, olha aí, parabéns o marketing, o 29 Limoeiro do Norte, terra Limoeiro que está na final do 50, Limoeiro do Norte, um abraço ao povo de Limoeiro, o camisa 29 aí, Alvina, está com a camisa homenageando Limoeiro, consulado lá de Limoeiro do Norte, aqui na zona Jaguaribana, e o camisa 7 aí, homenageando Natal Richardson, Natal, terra boa do Rio Grande do Norte, querida Natal, temos também outras homenagens à cidade, vamos ver aí o próximo, o 3 aí é o Messias, mas não deu para a gente identificar pela foto, o Messias está homenageando também outro consulado, o 25 Calcaia, Calcaia do prefeito Vitor Valinho, um abraço a ele meu amigo, Micaue, secretário de esporte, o 6 é o Ipô, rapaz, a terra do Raimundão, terra do Raimundão, terra do Rufino, o 6 Rufino, beleza, o 8 Maranguape, Maranguape, terra de muitos amigos que a gente tem lá em Maranguape, está aí oito, é o Fernando Sobral entrando, homenageando aí Maranguape, parabéns ao povo de Maranguape, o 25 aí é Calcaia de novo, nosso secretário Micaue, secretário de esporte, grande abraço Micaue, o outro 29, Limoeiro do Norte, voltando aí Limoeiro, a gente já falou, o 14 é Salvador da Bahia, consulado de Salvador da Bahia, olha aí, o 22 ali, Cascavel, terra do Eduardo Florentino, meu amigo Eduardo Florentino, e o 20 é Aracaju, o 20 é Aracaju, homenagem a Aracaju, que é a terra do meu amigo Sidraque Marinho dos Santos, grande árbitro de futebol, é o consulado aí do Ceará espalhado, e o goleirão aí, o João Ricardo é Brasília, representando Brasília, o consulado de Brasília, e está aí, Canindé é o jogo que foi expulso, Canindé do meu amigo Chico Carlotto, então está aí, são as homenagens do Market do Ceará, nas camisas hoje no jogo, lá no Maracanã, parabéns ao pessoal do Market aí do Ceará, e o número dois ali é São Luís do Maranhão, também sendo homenageado, São Luís do Maranhão, pelo pessoal do Market do Ceará, parabéns aí a turma, boa ideia, esse pessoal aí do Ceará, voltando aí, Salvador da Bahia também, sendo homenageado ali com o 14, Aracati com o 15, olha aí, Aracati ali novamente, o 14, e o 14 é Salvador da Bahia, né, então está aí, grandes homenagens aos consulados, e acredito que está aí Salvador de novo, acredito que vai continuar essa homenagem aí nos Jogos do Ceará, beleza? E um abraço, e lá em Viçosa também tem, tem o consulado de Viçosa, que deve entrar na próxima, e lá nós vamos fazer a final da Copinha Serra da Ibiapaba, dia 10, lá no estádio Firminão, um abraço lá para todo mundo lá, meu amigo Francine, Francine que é o prefeito lá, e toda turma boa lá de Viçosa do Ceará, valeu? Se inscreva aí no nosso canal da FECAD, grande abraço! E aí